E eu não tenho terceiro sinal, nunca. Nosso espetáculo começa quando os nossos atores chegam carregando suas trouxas, suas roupas, seus objetos, instrumentos musicais e ocupam a praça. E os nossos músicos começam a tocar música. Quando você mesmo nos espera, tem um clima mágico, fantástico, instaurado e que não depende, não dependeu, não dependerá nunca do terceiro sinal. E mesmo na sala fechada, quando eu faço, raramente eu uso o terceiro sinal, porque quando o espectador chega do teatro, já tem um ator esperando por ele. A magia não depende do mistério e eu trabalho muito em cima da magia. O terceiro sinal é um símbolo forte do teatro que depende do mistério. Eu acho que o teatro é magia sem mistério. Eu não trabalho com o terceiro sinal. O terceiro sinal é um símbolo forte do teatro.